Amigos do Portal Jatação, 24 horas. Eu não vou nem dizer bom dia, nem pela força do hábito, porque na realidade não pode ser bom o dia que a gente tem que falar da partida de alguém que a gente gosta muito. Estou me referindo ao Antônio Ferreira, um cidadão que eu tive o prazer de conhecer em 1993, quando eu me casei. Ele, atendendo ao convite da minha sogra, eu não conhecia o Tony ainda, atendendo ao pedido da minha sogra, Dona Raimunda, que está em saudosa memória, ele foi o nosso padre de casamento. São quatro padrinhos, são dois casais, o Tenente Bispo e a Dona Carmélia, meus padrinhos, convite meu, e Dona Ferreira, convidado de Dona Raimunda. E aí, através desse contato, desse convite e dessa festa, que foi em janeiro, em junho, ele me convidou para um programa de rádio, na, então, rádio Irapuá. Rádio Irapuá. Programa Raízes, só tacava música nossa. Ele é apaixonado pela nossa música e eu também, e deu nesse trabalho, que foi muito bom na época, e deu esse trabalho, eu dei sequência em outros meios, e hoje é isso que vocês acompanham todo dia, já está sempre quatro horas. Mas os primeiros passos foram difíceis, eu gostava ainda de brincar, não era meio comprometido com a missão, e ele foi muito paciente comigo, muito paciente mesmo. E agora que ele já não está entre nós, a gente fica triste, pela forma, foi muito rápido, né? Eu vendo aqui algumas imagens nossas, inclusive no carnaval do ano passado, na comissão julgadora, ele fazendo parte, eu fiz uma foto com ele. Outra em março, inclusive um vídeo que eu estive na casa dele, fiz uma entrevista com ele, ele contando a história, eu mostrei imagens do casamento, onde ele aparece, e foi uma hora de bate-papo, tem um vídeo aí, vou até repetir, depois aí para a gente recordar. Mas no dia do casamento, ele disse para a minha sogra que ela não adquiriu o gelo, adquiriu o filho. e recomendou que eu cuidasse bem da Márcia e que ela cuidasse bem de mim. Não é? Vamos só recordar aí esse momento, dessa recomendação dele. Estão se casando realmente felicidade, ela é uma menina que eu que eu só não vi nascer porque quando eu cheguei aqui ela já estava nascida há um ano. Para mim, considero uma filha, é tanto que hoje representei o seu pai lá na igreja e eu já pedi ao fim, e disse para a mãe dela, minha filha, você nunca não adquiriu um filho. Um gênero, você adquiriu um filho. E peço mais uma vez ao termínio que cuide bem da Márcia. Márcia é uma doce criatura e tenho certeza que ela vai cuidar bem dele. Peço ao nosso Unipotente que não só dê felicidade a ele, mas como a todos que estão aqui e pare alegria no lar de cada um para cumprir a tua felicidade. Muito obrigado. Meu caro Tony Ferreira, muito obrigado pela recomendação e a gente do quartel aprende um ditado, missão dada e missão cumprida. O seu pedido foi uma ordem e foi atendido em ambas as partes. Eu tenho procurado fazer o melhor pela Márcia e ela tem feito o melhor por mim. Não é à toa que esse vídeo que nós vimos tem 31 anos. Toda uma história de vida, 31 anos. Obrigado pela sua recomendação. Ela essa sua recomendação até hoje está sendo levada em consideração. Muito obrigado pelo que disse para a minha sogra, né? Ela adquire um filho e eu adquiri através da sua pensão um irmão, um pai também, né? Nossa diferença de idade dá para que você seja um pai, mais um amigo, um companheiro, um orientador, um cara muito paciente. você teve comigo a paciência que com certeza eu não teria outra pessoa. Eu só quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer e conviver com uma pessoa tão maravilhosa de nome Tony Ferreira e dizer que as suas palavras foram tão abençoadas e dessa data de 93 e hoje 8 de setembro de 2024 reaciona a nossa filmagem para começar e para terminar exatamente essa menina que você chama de doce criatura a mais. E você meu amigo, você foi que colocou açúcar nessa convivência. Tá bom. E Deus como você gosta de dizer que o grande arquiteto do universo recebeu você lá no seu reino e que fique o seu exemplo para todos nós. Nós vamos encerrando por aqui.